Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um vídeo que fala sobre a montagem do pinhão no eixo do pinhão da Horbach 130 e 150 no eixo dela, é o eixo de transmissão, ou seja, o pinhão ele trabalha na cremalheira, essa cremalheira aqui é a cremalheira de nylon da Horbach 130 litros que a gente também tem kit dela para venda, ele trabalha aqui, dessa maneira aqui, ele trabalha aqui assim, dessa maneira, então é aqui que ele trabalha, então a gente vai fazer hoje uma apresentação de como se monta esse pinhão nesse eixo e conforme ele vem sem furação vocês vão ter que fazer a furação aí, nós vamos explicar para vocês como é que é que nós vamos fazer isso aí, tá? Primeiro de tudo, a primeira coisa que nós vamos fazer é encaixar o eixo no pinhão, ok? Encaixa-se o eixo no pinhão e aqui lá, quando for montar o eixo no pinhão, tu vai fazer um furo aqui, vai seguir com um furo desse lado até mais ou menos o meio do eixo, né? Mais ou menos o meio do eixo e aí, por que? Por que mais ou menos no meio do eixo? Porque se tu tocar direto com ele para lá, digamos que tu toque direto aqui a furação, né? Digamos que tu comece aqui e termine lá do outro lado, pode ser que isso saia desalinhado, né? Então, tu tem que começar furando desse lado até mais ou menos o meio do eixo, girar para o outro lado girar toda a peça para o outro lado e começar mais um furo desse lado até o meio do eixo Vocês estão conseguindo entender? É assim que funciona, tá? Esse eixo montado posterior vai ser efetuado a montagem, ele vai ficar prontinho Depois disso, vai um rolamento nessa parte aqui, o rolamento que se usa é um rolamento 6203 6203 é esse rolamento aqui, vocês podem ver É um rolamento que vai montado aqui, esse aqui vai ser meio difícil de montar Porque ele encaixa de certa forma apertado, ele tem pressão para montar para o lugar Mas ele vai aqui, nesse assento aqui, estão vendo? E o outro vai nesse assento, então a gente monta esse primeiro assento, monta no cubo Primeiro rolamento, monta no cubo e depois vem e monta esse rolamento na parte de trás Assentado também, bate ele no lugar, segura na ponta aqui para bater ele e ele fica firme no lugar Depois disso, ele vai esse anel na ponta aqui, montamos esse anel, ele vem de lá para cá É um anel 17, vocês podem ver, é um anel 17mm Anel 17, ele vai montado, ele é um anel elástico, ou seja, vai ter que ter um anel, um alicate específico para abrir ele Vai ter que ter um alicate específico E com esse alicate, vocês vão montar ele, vão abrir ele, vão expandir essa parte aqui E vão montar ele até que ele venha aqui para dar calço nessa parte aqui No rolamento que está aqui, o eixo não possa rolar para um lado e para o outro Depois com esse anelzinho montado, tudo no cubo certinho Eu vou trazer um cubo para vocês, para que vocês vejam como é o cubo E aí vocês conseguem entender isso aí melhor O cubo é um cubo que você encaixa dentro A gente vai ser meio complicado de mostrar para vocês Mas esse aqui é o cubo dela Esse é o cubo, perdão aí porque ele está velho aqui já, faz tempo que a gente tem Esse é um cubo de amostra, tá? E esse cubo aqui, ele se encaixa dessa maneira Aqui Se eu não estou enganado É dessa maneira aqui Ele se encaixa aqui dentro Ou seja, ele tem o assento para o rolamento aqui dentro Se vocês conseguem ver Ele tem um assentinho ali, estão vendo? O rolamento vai aqui Dessa maneira Claro, não está encaixado totalmente no lugar, mas ele vai aqui Então esse rolamento encaixado aqui Encaixa-se o eixo E ele vem até aqui no eixo, ele se encaixa até aqui no eixo E aí Vai conseguir encaixar ele E esse rolamento vai ficar Esse rolamento vai ficar aqui Montadinho com o eixo Encaixado lá para o fundo Porque aqui ele não está encaixado para o fundo Ele está só encaixadinho em cima E depois que montar aqui A gente vai conseguir botar Toda essa peça aqui no lugar Encaixar e vai sobrar ele A ponta dele aqui Para trás E aí vai-se o outro Rolamento nessa parte do assento aqui Eu estou mostrando para vocês mais ou menos como é Para vocês terem uma ideia Mais ou menos como é E aí aqui Vai o anel Ali vai o encaixe do outro rolamento Vocês estão vendo? Vai o outro rolamento encaixado Nesse assento aqui E o anel na parte de trás Aí fica montado Aqui dentro Mais ou menos Dessa forma aqui Que eu vou mostrar para vocês Só deixa eu ajeitar aqui para vocês Vai ficar montado mais ou menos Nessa forma aqui E aí Nessa partezinha de trás Aonde tem a trava Essa partezinha aqui Vai o anelzinho Que vai dar o limite Para ele não andar Para lá e para cá Dentro do cubo Nessa parte aqui Tem o assento Da parte da polia Que é essa polia aqui Que eu vou mostrar para vocês Essa polia E aí ele vai encaixado Deixa eu só encaixar aqui Ele vai encaixado aqui dentro Encaixado aqui dentro Vocês conseguem ver Aqui tem um vão Onde vai Essa copilha Essa copilha aqui Vai encaixada aqui em cima Vocês vão ter que também Fazer um furo Nessa parte aqui Tá A parte interna Ele é um furo 5 Para poder botar Essa copilha aqui E atravessar ela Aqui Nesse local Aqui assim É isso aí Que vocês vão ter que fazer É mais ou menos isso Na questão Da compra ali Pelo Mercado Livre Que esse vídeo aqui Vai para o Mercado Livre Também A gente tem a parte De assessoria Para fazer toda Essa montagem Aqui Toda essa montagem Aqui que vocês fizeram A gente tem a assessoria Para fazer Essa montagem Aqui para vocês Para assessorar Para dar Dicas de montagem E tudo mais Mas em suma O kit Em que está esse vídeo Aqui no Mercado Livre É esse kitzinho aqui De Pinhão Né Pinhão Eixo O pino E as travas Ali né A copilha O pino Aqui Esses dois aqui E o anel elástico E os dois rolamentos São esses dois rolamentinhos aqui 6203 Esse aqui é o kit Que está para venda No Mercado Livre E esse foi o ensino De montagem Desse kit Tá gente Um abraço para vocês Tudo de bom